Livro do profeta Ezequiel, o capítulo de número 28, o versículo de número 11, Deus está aqui E veio mais a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro E diz assim, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o onyx O jaspe, a safira, o carbuncle, a esmeralda e o ouro A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci No monte santo de Deus, tu estavas, no meio das pedras alfogueadas, tu andavas Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti Amém, igreja? Fecha a Bíblia, coloca em algum lugar e pegue na mão da pessoa mais bonita do seu lado Ficou difícil hein? Aperte a mão da pessoa com um carinho até ela falar aleluia Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar igreja Pai nós te exaltamos Nós te glorificamos Trigésimo segundo aniversário dos gideões missionários da última hora Penúltimo dia da festa Pai Grandes guerreiros falaram nesta tribuna Cada um deles usado e ousado na unção que o Senhor os deu Os que pude assistir a Deus foram usados como canelas de fogo na tua casa Que o Senhor estenda sobre eles a sua mão Sobre o pastor Paulo Marcelo, sobre o pastor Júnior Bola Sobre o pastor Youssef Akiva que aqui pregou Sobre o pastor Anderson do Carmo que aqui esteve ministrando Sobre o pastor Antônio Silva Sobre o pastor que aqui ministrou ao nosso coração e atingiu a nossa alma com as lágrimas Senhor meu Deus, cujo nome agora me falta a memória Lembrei pastor Jander Que o seu espírito venha sobre eles O pastor Samuel Ferreira que ontem nos levou até o céu E aqueles que ainda irão pregar ao Pai Aqueles que eu não sei o nome que já pregaram pelo pavilhão Os que estão aqui comigo nesta noite Venha sobre nós nesta hora Senhor Uma unção de unidade Venha sobre nós Senhor Quebrando dos céus para a terra Uma unção de glória tão grande Mas tão grande Que as caravanas que forem retornar nesta noite Voltem debaixo do peso da sua glória Antes de ministrar a sua palavra Cerca este ginásio com a sua presença E num raio de 5 quilômetros Onde houver um demônio alojado Eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui Porque se não sumirem Serão queimados pelo poder da sua glória Que aqui será derramada Rasgue o céu sobre Camboriú nesta noite Manda anjos de fogo descerem aqui Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos Comecem a esparramar estas brasas entre nós E onde houver um crente cheio do Espírito Santo Pega ele Jesus Toma ela Jesus Mas pega agora 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 meu Senhor Fala conosco Sem esquecer os milhões Que estão nos acompanhando agora Pela rádio Paz no Vale E também pela internet Oh Pai Cerca a nossa nação e as outras Com o fogo do teu Espírito Em nome de Jesus E a igreja que é soberana Diz amém Amém Agradecer ao pastor Heron Que faz parte da diretoria dos Gideões Ao doutor Heron Gozo Pessoas que nos bastidores Fazem acontecer este grande evento Olhe para o irmão do seu lado Diga para ele Está com fome? Diga nós vamos nos banquetear Nesta noite aqui Eu peço ao pastor Roberto Que mude a música E peço a sua atenção Eu falei com Deus esta semana E pedi para que ele me desse inspiração Para que a mensagem desta noite Fosse um presente Para as gerações póstumas Acredito que os meus filhos Que hoje são crianças Duas delas ainda Quando crescerem Vão ouvir esta mensagem E vão ser edificadas Se Jesus não voltar até lá Os meus netos também serão edificados Acredito que até a terceira e quarta geração Antes do arrebatamento Ou se o arrebatamento Não acontecer nesse período Vão se recordar Do que nós vamos ouvir Aqui nesta noite Porque existem mensagens E mensagens Esta Vai ficar guardada para sempre No seu coração Posso ouvir um grito de glória a Deus? O livro do profeta Ezequiel Ou o profeta do coração endurecido Ou o profeta do rio do avivamento O livro do profeta Que trouxe a nós a revelação De tantas coisas gloriosas Que haviam dentro do céu E os seus olhos captaram Mesmo estando aprisionado Dentro de um grande cativeiro Teve uma das revelações mais fantásticas Que os homens poderiam conhecer Ele enxergou com os olhos humanos Aquilo que aconteceu na eternidade passada É ele quem revela para nós As características E o desenho de uma das criaturas Mais fantásticas E mais formidáveis Pastor Ilhão Que o Senhor Deus já criara Em todo o seu universo Ele conta para nós aqui Usando a figura do rei de tiro Pastor Anderson Pastor Wanderleca Desse carceriano Ele usa a figura de um rei De tiro Para mostrar para nós Aquilo que havia na eternidade E ele então dá um desenho Sobre a queda Do grande anjo Que nós hoje Não tememos Mas também não queremos Ficar perto dele Temos como adversário Que é Satanás Falar sobre essa história É pisar sobre o caminho da história E eu preciso que a sua mente Esteja aberta Para que você não fique Nesse momento Conjugando verbos Ou equalizando Equações teológicas Apenas absorva Quando você for para casa E adquirir este DVD Você vai ouvir ele pausadamente Aqui no capítulo Em que eu li O profeta Ezequiel Fala para nós Sobre a criação Deste poderoso ser Deste anjo de Deus Muitos crentes Têm a imaginação E a ideia De que todos os anjos Foram criados De uma só vez Mas ao olhar A Bíblia Sagrada Logo no capítulo 2 Do livro do Gênesis Vamos ver Que foi no sétimo dia No final de toda a criação Que o próprio Deus Falou para todos nós Que naquele dia Ele terminara Todo o seu exército celeste Estudando a história Dos anjos Eu descobri Que nem todos os anjos Foram criados De uma só vez E que cada um deles Foi criado em um tempo E cada um deles Para uma ordem E dentro desta ordem A sua função ministerial Entender isso É algo glorioso Porque um dia Nós vamos conviver Com eles Ainda mais Se o arrebatamento For hoje a noite E se for hoje a noite Daqui só dois Subir E o primeiro Sou eu Quem é o segundo E vem aí Então nós precisamos Conhecer um pouco Da natureza Desses seres Para tentar entender Sobre este processo De criação de Deus Acerca destas figuras Tem que reportar Você ao livro Do Gênesis No capítulo primeiro Logo no capítulo primeiro Do Gênesis No verso 1 e 2 Está ali A enigmática Sentença de Deus Sobre a criação Da terra Dos céus Ou seja Do seu grande universo No princípio No princípio criou Deus Os céus E a terra A palavra de céus Ali naquele original Ela é chamada De chamaim No hebraico E a palavra chamaim Não fala céu Que podemos enxergar Mas sim O poderoso E complexo universo Criado por Deus No princípio Criou Deus O universo E colocou dentro dele Este planeta Que nós chamamos de terra Mas que deveria ser chamado Na verdade De planeta água Porque existe mais água Nesse planeta Do que terra E quando nós entendemos Sobre esse processo de criação E olhamos de cima para baixo Ou seja Dos céus para cá Porque na sequência A terra foi a última A ser criada Pelo meu Deus A princípio Deus criou mundos Mundos invisíveis Mundo que os nossos olhos naturais Não podem enxergar E as nossas mãos Não podem tocar Todavia O nosso coração Acreditando Pode sentir Porque este mundo Que Deus criou A princípio Tem a sua essência Ou seja Espírito E Espírito É aquilo que é invisível Está escrito na palavra Deus criou as coisas visíveis E as coisas invisíveis Lá na eternidade Quando o Senhor Deus Assentado no trono estava E só havia Ele Não havia mais nada Deus completava o tudo Não há como explicar Onde Deus estava Se Ele estava em um canto Na direita Ou na esquerda Ou se em algum ambiente Porque não havia nada A não ser Ele Era Ele E só Ele E tudo Dele Para Ele E a sua bondade Pastor Josias Aristiche Foi tão grande Que Ele resolveu Abrir-se E criar Tudo aquilo que hoje Os olhos humanos Podem ver E também aquilo que os olhos Não podem ver Diz a Bíblia Que no princípio Ele criou os céus E a palavra Os céus Não está aqui No plural A toa Deus criou os céus E quando caminhamos Pela Bíblia Porque o bom crente Caminha com a Bíblia Na mão Nós vamos encontrar Pelo menos um Dos nossos irmãos E aquele citado aqui ontem Com muita maestria Pelo pastor Samuel Ferreira Que é o grande Paulo Ou melhor Pelo pastor Pelo irmão Paulo Agora fiz uma bagunça Calma aí Paulo Marcelo Que falou sobre Paulo Pastor Samuel Falou de outra coisa Você falou com tanta maestria Onde sobre Paulo Que eu viajei Eu amo as epístolas de Paulo E foi Paulo Quem contou pra nós Que ele conheceu um homem Que não sabia dizer Se com corpo Se fora do corpo Havia ido ao terceiro céu Então se ficarmos com a Bíblia Olharmos daqui de baixo Pra cima Vamos enxergar Pelo menos três céus O primeiro Seria aqui o céu atmosférico Onde os pássaros voam E as nuvens perambulam O segundo céu Seria o céu cósmico Onde estão as estrelas As galáxias As nebulosas E o terceiro céu Seria aquele céu Que quando nós falamos A alma do crente suspira E o crente espiritual Tem os seus olhos lacrimejados E quando ele é extremamente sensível Ele é capaz de tentar acelerar o processo Pra ir pra lá Repetindo a oração do Espírito Santo Assim Maranata Maranata Ora vem Senhor Jesus Ou seja O terceiro céu Ou seja o terceiro céu O céu imaraccessível Da sua glória Creio eu que foi este O primeiro a ser criado E neste céu todo poderoso Que os nossos olhos Não podem contemplar Deus teve um problema sério Pra falar desse céu O Senhor arrebatou dois homens E os levou lá dentro Um voltou pra cá E ficou com medo De contar pra nós E eu sei o motivo Ele era um grande pastor E pastor geralmente tem dificuldade Em ensinar os crentes Com aquilo que é quase que intangível Ele precisa de algo bem forte Pra falar Mas o segundo que Deus levou ao céu Era um evangelista E evangelista é como a gente A gente sofre Porque a gente fala mais do que deve E a gente fala mais do que deve Porque temos muito mais oportunidades Então Jesus levou pro céu Paulo que era um grande pastor E levou o apóstolo São João Que era evangelista Como Jesus levou Paulo E mostrou pra ele coisas grandes O dia que Paulo foi tentar contar Pra igreja o que ele viu Ele ficou tão amedrontado Que ele empolgou o povo Dizendo Eu vi coisas Esse homem Ele não falou que era ele Viu coisas inefáveis Quando os crentes estavam dizendo Conta Ele disse Que não é lícito Nem contar pra vocês Pastor Adeído Então imagine que ele teve dificuldade Sem revelar o que ele viu Mas graças a Deus Que o Senhor conseguiu levar lá pro céu Um homem que tinha o coração mais maleável E ele levou João E quando ele mostrou pra João Na ilha de Pátimos o céu Antes de João Dá qualquer desculpa Jesus diz pra ele Tudo que você ver Escreve num livro E coube a João Esse grande abacaxi Pergunte por quê? Só fala se todo mundo perguntar Imagine você Um homem de carne e osso Igual eu e você Olhar coisas inefáveis lá em cima E trazer a existência Pra nós E colocar num papel E João acabou Colocando algumas coisas No apocalipse Que deixa todo mundo apavorado Por exemplo Tem pessoas que acham Que quando entrarem no céu Vão andar em ruas de ouro mesmo Só que não há ouro no céu Porque o céu é um lugar espiritual Ouro é uma matéria da terra Não passou Mas está escrito Que nós vamos andar em ruas de ouro É que João Um homem com muita dificuldade Ele teve que explicar pra nós O que ele viu Então ele viu algo lá Que na mente dele era o ouro Mas se eu conheço meu Deus O céu tem coisa muito melhor Do que o ouro Pode brilhar amarelinho Como o ouro Mas com certeza é muito maior Porque o ouro da terra Pode ser derretido e queimado O céu não pode Porque onde Deus está É imaterial E quem crê É um grito de glória a Deus Então Deus criou um reino Potentado Poderosíssimo E este reino feito Agora eu caminho aqui Por um caminho que eu não sei nem explicar Porque Deus faz este céu De matéria Mas matéria é aquilo Que pode ser tocado Então falta na linguagem Desse homem aqui Uma palavra pra explicar Qual foi a matéria Que Deus usou pra fazer o céu Porque se matéria É aquilo que pode ser tocado O céu não pode ser tocado Pelo menos não com este corpo Que nós estamos aqui Então Deus Tenha piedade em mim Porque me faltam palavras pra explicar Deus criou o seu céu Com algo Parecido com a matéria Mas é muito maior Do que a matéria E depois que ele criou Esse céu todo poderoso Quando ele colocou lá Os seus grandes edifícios Porque a Bíblia Sagrada Diz que há edifícios lá João caminhou Dentro de uma cidade E ele deu pra nós O tamanho dela As direções Pra onde ela vai E como ela é imensa Eu me lembro Que quando o garoto Ouvia a irmã Chile Cavalhais cantar Que a ditosa cidade Era linda E se eu pudesse Eu ia pra lá agora Então Deus criou Este céu poderosíssimo Quem crê nisso Diga eu creio Agora que este céu Está criado A mente de Deus Criou O seu poder criativo Trouxe do nada A existência Desta linda cidade Deste grande Paraíso Celeste Deus olhou pra ele E viu que tudo Que ele fez Era perfeito Mas faltava Dentro daquele lugar Algo Que a matéria Também não pode ser dita Porque Tem dificuldade De encontrar na linguagem Do homem O que Deus olhou Aquilo tudo E percebeu Que tudo era tão perfeito Mas estava ele Só assentado no trono É claro Que dentro Da sua divindade Pai, Filho e Espírito Santo E Deus resolveu Povoar aquele lugar Com seres Deus resolveu criar Seres poderosos E o Senhor Pensou nos anjos E o Senhor Trouxe a existência Os anjos Deus não fez Os anjos Ele criou Os anjos O verbo fazer Ele é o verbo Asa No hebraico E o verbo Asa no hebraico Ele significa Fazer a partir De uma matéria Prima já existente Algo que pode ser Tocado O verbo usado Para Deus criar Os anjos É exatamente O verbo criar Porque o verbo criar No hebraico É o verbo Bara Ou Bara Ou seja Criar Do invisível Deus estava sentado No trono E sentado no trono Ficou Quando ele pensou Nos anjos Ele trouxe os anjos A existência Pergunte de que forma Não pela palavra Deus não disse Haja anjos Pelo que eu entendo Da Bíblia A palavra anjo Ela é muito complexa No livro Dos salmos E de provérbios Nós vamos encontrar Homens que conheceram O mundo espiritual Diferente de nós Mas que enxergaram Anjos em seu tempo Que caminharam Pela terra Dizendo Anjos São espíritos Ministradores Que ministram A favor daqueles Que iam de herdar A salvação A palavra espírito Vem do grego Ruak E ruak É sopro Ou hálito Então quando Deus Deus faz os anjos Deus faz espíritos Ministradores Assentado no trono Estava Assentado Ficou A mente dele Criou E Deus trouxe eles A existência Pelo sopro Da sua boca E ao soprar Deus criou Estes seres Poderosos Por isso Não podem ser Destruídos Por isso Não podem morrer Por isso Não podem desaparecer Porque são seres Feitos da própria Essência divina São seres Feitos do próprio Espírito de Deus Quando Deus Os sopra De dentro do Senhor Sai essas criaturas Poderosas E o Senhor Vai os fazendo Cada um a seu tempo Deus cria anjos A minha Bíblia Sagrada É tão rica Que ela começa a dizer Que esses anjos São feitos em categorias Nós vamos encontrar Os querubins Nós vamos encontrar Os serafins E nós vamos encontrar Na nossa Bíblia O nome de apenas um Arcanjo Não há dois Nem três Ah pastor E Gabriel A Bíblia diz que Gabriel É feito da mesma essência Do mesmo poder Mas a Bíblia Não ousa chamar ele De arcanjo Diz que ele é um príncipe Como Miguel Mas a Bíblia só fala De um arcanjo Então eu fico Com aquilo que a Bíblia diz O meu pensamento Dessa história Que eu estou aqui Dizendo para vocês Ele vai longe Porque como eu disse A princípio Eles não foram criados Todos juntos Cada um foi criado Em um seu tempo E esse último Que eu citei Esse grande arcanjo Foi o último A ser criado Com uma leva De anjos especiais E por que pastor? Porque é que Deus Criaria um anjo Com espada na mão Se na eternidade passada Não tinha inimigos Por que é que Deus Criaria um exército Para guardar o céu De quem? Contra quem? A princípio Deus cria os anjos Do céu Somente para adorar O seu nome A princípio Deus coloca Esses querubins Que são anjos Da guarda Mas não são anjos Que guardam com espada Notoriamente falando São anjos Que protegem Ou anjos Que cercam O trono de Deus E quando a Bíblia Fala de serafins Ela vai um pouquinho Mais longe A palavra serafim É aquele que arde Em fogo Existem anjos De fogo E eles são os serafins E por que são de fogo Pastor? Porque são eles Que assistem Diante do trono de Deus Face a face O poder de Deus Sobre eles É tão grande Que Deus fez eles Com seis asas Para duas Cobrir o rosto Para duas Cobrir os pés E com duas Voarem E ao redor Do trono deles Dizerem Santo 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 É o Senhor Dos exércitos Então o Senhor Os criou Nesta forma E neste potentado E neste poder Colocou estes seres Lá dentro Se você abrir A sua Bíblia No livro de Hebreus No capítulo 9 Você vai ver Que o escritor diz Que o tabernáculo Da terra É apenas uma sombra E um tipo Do tabernáculo Que há no céu Se há um tabernáculo No céu Esse tabernáculo É muito parecido Com o nosso Ou o nosso É parecido com aquele O tabernáculo Da terra É separado Em quatro pontas Ou em quatro etapas O primeiro É o alpendre Depois o átrio O lugar santo E o santo Dos santos Se o céu É parecido com a terra Ou a terra É parecida com o céu Porque é isso Que o escritor Os hebreus diz Existe lá no céu Quatro espaços Quatro etapas Para se chegar Diante do trono De Deus E cada um Desses seres Que o Senhor Criou Os criou Para estarem Em um lugar Estabelecidos Talvez por isso Quatro categorias De anjos Porque quatro espaços No céu Como o tabernáculo Da terra Assim Tudo estava perfeito Mas o céu Ainda faltava uma coisa Havia beleza no céu Havia poder no céu E havia vida no céu Porque os anjos Têm vida Quem entendeu até aqui Diga eu entendi Toda vida Todavia pelo que eu entendo Lendo a Bíblia No céu Só faltava uma coisa Então Pergunte o que? Música Porque o céu Era assim Só era quebrado Quando ouvia-se lá De longe Alguém gritar Santo 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 é o Senhor E este coro Se repetia Todas as horas Até um belo dia Que Deus Assentado no trono E recebendo aquela adoração De gritos de glória De gritos de aleluia De santos Ele olhou Para o seu poder Interiorizou-se mais uma vez E teve uma ideia brilhante Vou criar O mais belo ser Até aquele momento A mente de Deus pensa E pelo sopro da sua boca Deus cria este querubim Do capítulo que li Um querubim que protege Querubim ungido na guarda Aquele que guarda A adoração Só que Deus Não faz normal Deus não faz apenas Para ser mais um Deus dá a ele Uma beleza Que não deu a ninguém Deus dá a ele Um poder Que não deu a ninguém Deus dá a ele Algo de glória De graça Que ninguém nunca Antes havia tido E Deus faz nascer Dentro dele Um dom Isso faz nascer Dentro dele o que Igreja? Pergunte qual? Capítulo 28 Versículo 13 Final do versículo A obra dos teus tambores E a obra dos teus pífaros Estava em ti No dia em que foste criado Foram preparados Deus está dizendo Eu preparei no dia em que eu te criei As obras do tambor E as obras do pífaro Diga comigo Obras do tambor Diga obras do pífaro Olhe para o irmão do seu lado Diga Foram criados No dia em que Deus Criou Lúcifer Agora olhe para mim Vem a parte mais difícil De ser interpretada Eu desenho Qualquer figura morta Figura morta São figuras com traços Sou capaz de reproduzir Essa arca aqui Por exemplo Porque os seus traços São bem definidos Não conseguiria desenhar O rosto de ninguém Porque não são traços definidos Eu peguei esse texto E coloquei no papel E desenhei Uma criatura extraordinária Eu me emocionei Fiz um anjo poderoso Com um rosto cor de bronze Peguei as pedras preciosas Que estão escrito aqui Com as quais ele se cobria E desenhei o seu manto sagrado Desenhei a sua armadura Fiz um anjo poderoso Com cabelos cor de prata Ergui as suas asas Bem alto E depois que desenhei Este anjo Eu fui ler o versículo No final E disse e agora Agora truncou Porque está escrito Que Deus No dia em que fez ele Criou as obras Do tambor E as obras do pífaro E eu Como sou desenhista Peguei um tambor E desenhei Peguei um pífaro E desenhei E agora fiquei procurando Onde colocar nele O tambor E o pífaro Pendurei o tambor No pescoço dele Ficou feio Coloquei o pífaro Para trás Não dava certo Porque pegava nas asas Tentei amarrar pelos pés Não tinha onde colocar Um tambor E um pífaro E eu falei Deus Tem alguma coisa errada Ou o poeta escreveu errado Ou o profeta entendeu errado O senhor disse Ninguém entendeu nada errado Está escrito certo No dia em que eu criei No dia em que eu criei Lúcifer Eu criei A obra do tambor E a obra do pífaro Eu falei Senhor eu peguei o tambor Peguei o pífaro Não consigo encaixar nele E o senhor disse Eu não disse Que criei nele o tambor Eu não disse Que criei nele o pífaro Eu criei nele Ou seja Dentro dele Eu criei em ti A obra Do tambor E a obra Do pífaro Olha para o seu irmão Diga Está com o coração preparado? No dia em que Deus fez o Lúcifer Depois de conduzir aquele anjo Ao poderio de glória E dar a ele Beleza extraordinária e força Deus colocou Dentro dele A obra Do tambor E a obra do pífaro O que é a obra O que é a obra do tambor O que é a obra do pífaro Pastor Roberto Para nos ajudar Pastor Roberto Qual é a obra de um tambor? Qual é a obra de um pífaro? Escute No dia em que Deus criou esse anjo Deus não pendurou um tambor nele Nem um pífaro na boca dele Deus colocou dentro dele A obra do tambor Deus criou e colocou dentro dele A obra do pífaro Respire fundo No dia em que Deus criou o Lúcifer Deus colocou dentro dele O maior dom que encanta o mundo Esse dom é capaz de encantar Seres inteligentes E até seres que não tem inteligência Na Holanda por exemplo Descobriram um método Para fazer as vacas darem mais leite Colocam algumas sinfonias de Bach De Beethoven E quando as vacas escutam aquela música perfeita O seu organismo trabalha diferente E elas dão mais leite Em algumas indústrias O estado de São Paulo Aplicaram isso Colocaram música dentro das fábricas E dependendo da música As pessoas produzem mais E trabalham mais Os gideões e missionários Da última hora Depois de 20 anos Entenderam que a música funciona tanto Que toda vez que um pregador vai pregar Coloca-se um fundo musical aqui Quando não tem um fundo musical Parece que arranca um de nós Uma perna ou um braço Quando Deus fez Lúcifer Deus fez dentro dele A música A música Nasceu com ele Olhe para o sermão e diga Já ouvi isso Não, não Mais alto Diga Já ouvi isso Diga Mas de outra forma Me disseram que Lúcifer Era o maestro do coral Quem já ouviu essa expressão É o maestro do coral Mão direita para cima Agarre o ombro do seu irmão Com carinho e respeito Chacoalhe ele Até ele ficar irritado Diga Deus te trouxe hoje aqui Só para dar um sacudidela Na sua alma aqui Agora Com base no que? Não tem Lúcifer Com uma batuta na mão Regendo Passou Niltinho Então de onde os nossos velhos pais Tiraram a ideia De que ele era o maestro De um coral Se querubim É anjo de guarda E a gente entende que querubim Sustenta o trono de Deus aqui Lúcifer É um querubim diferente Pastor Everaldo Deus deu a ele Algo que não deu A nenhum outro ser Naquele tempo E é esse anjo Que agora Vai encantar os outros anjos Pergunte como? Só fala se todo mundo perguntar Se eu entendo Do que eu estou falando Lúcifer Era um ser Musical Ele não falava Ele cantava Quando ele andava Cada passo que ele dava Saiam sons de música Quando ele abria as asas Por onde ele passava Os anjos paravam E olhavam E diziam Grande é este ser Grande é este ser Deus fez ele Tão poderoso E tão grande Que depois que Deus Construiu o céu E povoou ele Com seus anjos Deus resolveu Dar para Lúcifer Um reino E aí entramos Naquilo que o pastor Samuel Ferreira Ontem adentrou a história A terra A terra primária Não foi feita Para homens Ela foi feita Para ser habitada Mas não por homens A terra primária Não tinha relva Por quê? Porque anjos Não precisam respirar A relva existe Para produzir o oxigênio O reino que havia Nesse mundo Era um reino mineral E era nesse reino Que Lúcifer E os seus anjos Passeavam E você pode encontrar Isso pela Bíblia Sagrada Em vários textos De Ezequiel Ao livro de provérbios Nós vamos encontrar Deus falando aqui Deus questionando Jó Jó Onde é que você estava Enquanto a estrela da manhã E os anjos Cantavam na terra Está escrito no livro de Jó Deus disse A estrela da manhã Ou seja Essa estrela da alba Esse grande anjo E os demais anjos Cantavam Aqui nesse reino Aqui na terra A Bíblia diz Que ele pisava Sobre pedras afogueadas Este nosso mundo Era povoado Por outros seres Aqui era um grande Conservatório Um grande o quê igreja? Não ouviu um grande o quê? E esse conservatório Era tão lindo E Lúcifer Era o regente Era ele Quem ensinava A cada um dos anjos A sua nota musical Eram esses anjos Que encantavam Aqui Aprendiam músicas Palavras Poderosíssimas Foram criadas Só por ele E quando o coral Estava bem ensaiado Quando a música Estava pronta Ele marcava uma audiência Lá no monte Da congregação Falava com Deus Deus preparava os anjos Para um dia de festa E Deus avisava a todos Hoje teremos um coral cantando E pode imaginar Um terço da parte dos anjos Sendo cantores Imagine Um terço dos anjos Subindo ao céu Com as suas asas Com a sua auréola Com a sua beleza Com a sua glória E Lúcifer Olhando para o regente Mor Que é o Senhor Dizendo Esta música nós fizemos para ti E quando ele começa a reger Um coral de anjos cantando Esses anjos cantando Tão alto Ao ponto de fazer A eternidade toda tremerem E quando a música terminava Deus dizia Tu és O mais belo de todos Tu és o maior de todos O próprio Deus se encantava Com aquele talento Que ele havia criado E plantado dentro de Lúcifer Quando ele descia Aqui para a terra E ia falar com os seus súditos E os seus súditos Conversavam com ele Alguém plantou Uma sementinha ruim No coração dele Dizendo assim Olha você é quase igual a ele Isso cresceu Quando você abre a Bíblia No livro de Isaías Capítulo 14 Você vai ver Como foi que a queda dele Foi promovida Como foi que ele Arquitetou o projeto A Bíblia diz assim E tu dizias No seu coração Eu subirei ao céu Subirei aonde? Não ouvi Subirei aonde? Pergunte para o seu irmão Ele estava aonde Se ele vai subir? Ele estava aqui Subirei ao céu Acima das estrelas de Deus Exaltarei o meu trono E ele é um pouquinho E ele é um pouquinho mais petulante Porque ele aperta um pouquinho E diz E serei Semelhante Ao altíssimo O problema não é subir ao céu O problema é querer ser igual a Deus Quando ele disse Eu serei igual a Deus Ele achou que Deus não estava ouvindo Mas Deus está em todos os lugares Mas Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo Deus é onipotente Onipresente Onisciente Deus encontrou a maldade no coração dele E quando ele disse Eu subirei ao céu Acima das estrelas Acima do trono de Deus Exaltarei o meu trono E serei semelhante ao altíssimo No dia em que ele disse Serei igual a Deus Lá no céu Deus se ajeitou Olhou para baixo E liberou uma palavra só Esta palavra em hebraico E a palavra que Deus usa É forte Do céu Deus grita assim Miguel Pastor o senhor é louco O senhor falou que Miguel não tinha sido criado ainda É agora A palavra Miguel significa no hebraico Quem é igual a Deus Não, você não entendeu Eu vou desenhar A palavra Miguel é uma pergunta Quem é igual a Deus Aqui embaixo o Lúcio me falou Eu serei igual a Deus No céu Deus grita Quem é igual a Deus Quando Deus diz Quem é igual a Ele As palavras com oxigênio se articulam E cria o mais poderoso De todos os anjos E Ele sai de dentro da eternidade Com uma espada de fogo nas mãos Gigante Poderoso Ouve a voz de Deus E o senhor diz Tem alguém querendo ser igual a mim Você será o escudo Quando alguém olhar para você Você vai dizer Ninguém é igual a Deus Ninguém é igual a Deus Ninguém é O arcanjo é o último a ser criado Ele é criado exatamente para isso Porque agora há um motim no céu Há uma rebelião no céu E Deus a princípio não criou anjos Para guerrearem Porque não havia nenhum princípio de rebelião Deus não tinha inimigos Mas agora nasceu o primeiro E se nasce o primeiro inimigo Deus faz nascer o primeiro defensor Houve batalha no céu Apocalipse capítulo 12 A cauda do dragão Quando caiu Arrastou um terço das estrelas Que lá estavam A batalha foi terrível E não se sabe quanto tempo levou Não foi do dia para a noite Nem fração de segundos A eternidade não pode ser contada Porque o tempo sequer existia Nesta grande batalha que houve Nesta grande e terrível batalha Os céus foram feridos O coração de Deus foi machucado Mas Miguel executou o juízo Prendeu Satanás Com ele um terço da parte dos anjos E agora que eles estão aprisionados Deus encontra uma dificuldade só Pergunte qual? Só haviam dois reinos Céus e terra Não há inferno O inferno não havia sido criado O inferno é um acidente de percurso Como os anjos não podem ser destruídos Porque são eternos Estão aprisionados e Deus tem que mandá-los para algum lugar É nesse momento Que esta terra sofre Uma eclosão Ou uma explosão Jesus em Lucas Olhou para o céu e disse Eu vi a Satanás caindo do céu Em forma de um relâmpago A queda deste anjo Com um terço da parte dos anjos Bateu na terra E quebrou a sua crosta por inteira E o que havia do fundo da terra Veio brotando em forma de águas E todos os anjos foram aprisionados Os anjos caídos foram aprisionados Nas águas Pastor o senhor é louco Não Ezequiel capítulo 27 Olha o que está escrito no versículo 27 As tuas fazendas As tuas feiras O teu negócio Os teus marinheiros Os teus pilotos Os que consertavam as tuas tendas Os que faziam os seus negócios E todos os teus soldados Que estão em ti Juntamente com toda a congregação Que está no meio de ti Cairão no meio dos ares No dia da tua queda No versículo 24 No tempo em que foste quebrançada Nos mares Nas profundezas das águas Caíram os teus negócios E toda a congregação No meio de ti A terra foi destruída E esses seres foram aprisionados Nas águas Agora que eles estão aprisionados Nas águas E as águas insuflam a terra Deus tem que prender os ar E a Bíblia diz no versículo 2 A terra era sem forma e E o Espírito de Deus E o Espírito de Deus A palavra pairava Significa movia-se Como um carcereiro Que cuidava Em um texto no hebraico Diz que a palavra pairava É cubaba Criava para o novo renascimento O Senhor aprisiona Esses seres Nas águas Porque ele tem que construir O inferno para eles Só que o inferno Ainda não está criado Porque não havia ainda Trevas E agora que eles estão aprisionados Nesse planeta Que está destruído Tudo perde a vida E o sentido Há silêncio no céu O coral caiu Pastor Niltinho Ninguém tem coragem De cantar mais A tristeza de Deus Inunda o universo Mas Deus é um ser criativo Um belo dia Os anjos estão passando Perto do trono E olham para o rosto dele O rosto dele está brilhando Sorriso de orelha Orelha Ele convoca alguns querubins Preparam o seu carro E ele sai lá Da sua eternidade E ao sair daquele céu Ele vem para esse nosso cosmos E ele dá um grito Haja luz O grito é tão forte Que até hoje Você pode ouvir o eco do grito Ao ligar a sua televisão Num canal que não existe E você verá Aquelas faíscas Aquela estática Isso é comprovado pela ciência Que são resquícios Daquilo que chamam de Big Bang Dizem que o universo Foi criado através De uma explosão do nada Eles não estão errados Foi criado de uma explosão Mas não era do nada É dele Não foi só um grito de boom Foi a voz dele Dizendo Haja luz Há uma criação mais poderosa Do que a terra Se você ler depois No livro de Provérbios Capítulo 8 Verso 26 Você vai dizer Dizendo assim Através Do grande sábio Antes de fazer a terra Eu fiz o pó do mundo Antes do pó da terra Existe o pó do mundo E o pó do mundo Para quem estuda A ciência chama de átomos Que são divididos em nêutrons Prótons e elétrons Disso tudo veio Toda a matéria que existe Até esses buracos negros Que enxergamos lá em cima No cosmos Esse vácuo O cientista Stephen Hawking Diz que isso não é Amplitude de espaço Apenas É matéria também Só que é chamada de matéria negra E ela é tão grande Que ela é capaz de engolir Tudo aquilo que está ao seu redor Nada nesse mundo É sem sentido Deus agora sentado Nos ombros desses anjos Voa E chega nesse planeta Que estava destruído A palavra Sem forma e vazia Refere-se a caos Caos É destruição Mas se você ler Isaías Capítulo 45 Verso 18 Você vai ver Deus dizendo Eu criei a terra Não para ser um caos Eu criei a terra Para ser habitada A terra não pode ser Sem forma e vazia Então ela foi criada Numa performance perfeita Deus criou esse mundo E deu as suas criaturas Angelicais Mas eles não mereceram E agora que Deus está sentado Nas asas do seu querubim Ele chega nesse planeta Onde o Espírito de Deus Paira sobre as águas E Deus feliz Começa a recriar Haja separação Entre luz e trevas Haja separação Entre águas e terras Haja separação Haja criação disso Daquilo E Deus vai enfeitando Deus vai transformando Esse reino Que era um reino mineral Era um reino o que? Não ouvir? Diga Era de pedras Preciosas Agora Deus vai fazer Brotar nesta terra Relva Quando o próprio anjo caído Com os seus Observou a criação de Deus Criar relva Deu um nó na mente dele Por que Deus está criando Esse tipo de vida? Porque as plantas tem vida As plantas respiram E inspiram Durante o dia Elas liberam para nós Oxigênio Durante a noite Elas liberam O gás carbônico Deus cria seres Que tem vida E o diabo começa a pensar Por que está criando isso? Daqui a pouco Deus cria os animais Irracionais E aí é lindo contar Porque quando Deus vai criar Tanto as relvas Quanto os animais Deus sentado no trono E está sentado E permanece Ele olha para a terra E diz assim É você que vai criar Se vira Porque você tem poder de criação É a terra que faz brotar as plantas Por isso existe uma infinidade De cores e tamanhos É a terra que vai fazer brotar Os animais irracionais Por isso existem Desde pequenas partículas E infinitamente mínimas Como as amebas Até os grandes Dinossauros Que foram criados Em um outro tempo E se algum crente Aqui dentro Não acreditar Que criou-se Deus Essa terra Dinossauros Pode deixar de acreditar Na Bíblia Pastor Mas existiu Existiu Em que tempo? No tempo em que Deus Criou os animais Os répteis E como é que eles terminaram? Sei lá A ciência tem um monte de pensamento Eu tenho os meus Nos últimos 50 anos Quantos animais entraram em extinção no planeta Terra? Se hoje com toda a tecnologia No mundo os animais são extintos Imagina naquele tempo Pastor Mas a terra foi criada em 6 dias Mas não são 6 dias Como nós contamos hoje Os dias em que nós contamos São dias de 24 horas E para haver dias de 24 horas Eu tenho que ter primeiro O dia e depois A noite Quem é que rege o dia? O sol Quem é que rege a noite? Quem rege o dia? Quem rege a noite? A conto velha o sermão Diga Tem um problema Porque o sol e a lua Só aparecem No quarto dia Se o sol e a lua Aparecem só no quarto dia Os dias não eram contados Como hoje Ah pastor Então quer dizer que eu posso acreditar Na ciência Por exemplo Do homem de Pequim Que encontraram os resquícios dele Com 2 milhões de anos É claro que não Bocó Porque homem só tem um A Bíblia diz Que o primeiro criado Foi Adão Homem Imagem e semelhança de Deus É só um De Adão pra cá De 6 mil anos pra cá Qualquer osso encontrado No passado São animais Animais que não conhecemos Simios Sabe Deus o que? Quando falo do homem de Neandertal Que andava encurvado Não é homem É uma espécie de macaco Sei lá o que Mas não é homem Porque homem Segundo a Bíblia É imagem e semelhança Do Criador Que fez os céus e a terra Houveram períodos Que nós não podemos falar A ciência diz Que o nosso universo Tem 15 bilhões de anos E datam isso Com o fósforo 14 Carbono 14 E se o carbono 14 Pode dar datas Nós não podemos ir contra a ciência A terra que agora existe Ela tem 4 bilhões e meio De idade Ou seja Há um período Em que nós não conhecemos Dos 10 bilhões Até o 11º bilhão de ano Não se sabe o que aconteceu Esse universo foi criado Os gases foram formados A essência e a glória de Deus Tudo criou Mas agora que Deus Está recriando essa terra E colocando nela vida Colocando nela animais Depois que tudo Estava terminado Viu Deus Que era bom Deus passeia pela terra Deus olha para o céu Ele vê os animais Que estão aqui São irracionais Ele vê os animais Que rastejam Os que nadam Os que voam Ele diz Todos são irracionais Ele olha para o céu E vê que os anjos Não são irracionais Porque anjo é espírito E espírito Vem do próprio Deus Tem inteligência E Deus olha para o céu Lá seres eternos Aqui seres de terra Que acabam aqui mesmo Lá seres que eternos são Têm sabedoria Os que aqui na terra estão Não têm sabedoria Agem por instinto E Deus passeando pela terra Ele tem uma ideia Brilhante Essa ideia Que vai mudar o mundo Pergunte qual? Para mim foi uma espécie de sonho Pergunte qual? Ah, uma visão Pergunte qual? Foi algo muito lindo Pergunte qual? Deus teve uma ideia Ele enfiou a mão no céu E pegou a essência dos anjos E enfiou a mão na terra E pegou a essência dos animais Numa mão ele tem espírito E eternidade e sabedoria Na outra mão ele tem terra E aquilo que termina aqui Porque começa aqui E Deus resolve juntar O eterno Com o passageiro Agora que a matéria está pronta Deus levanta ela e diz Eis aqui A mais bela de todas as criaturas Alguém sabe de quem eu estou falando aqui? Então murcha a barriga Estufe o peito Olha para o sermão Diga assim, não está gostando não? Diga, é de você que ele está falando Bobão Vou repetir Deus cria a mais bela De todas as criaturas Você 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 Agora eu tenho as minhas conjecturas E a melhor maneira de se ensinar Em uma escola dominical Para os nossos filhos Para criar os anjos Deus sentado no trono Estava sentado Ficou Pensou neles E os criou assim Para criar os animais racionais Deus sentado no trono Conversou com a terra E disse Crie você os animais E a terra fez brotar os animais Poder da palavra Poder do seu fôlego de vida Do seu hálito Do seu espírito Agora essa criatura Que ele vai criar Ele diz Essa Vai ser diferente Deus manda os querubins Pararem Perto do Éden Eu não sei se no rio Tigre Ou se no rio Eufrates Deus desce Dos anjos Arregaça as ornas Do seu manto Ou no tigre Ou no eufrates Ele crava a mão No fundo do rio E pega a argila E o criador Agora olha para a argila E diz Eu preciso de um modelo Para fazer o homem Eu imagino Deus dizendo assim Eu quero uma passarela Aí do céu Todos os anjos Passem por favor E não desfile angelical Lá passa um querubim Um serafim Um arcanjo Um anjo E graças a Deus Deus não nos fez como eles Quer perguntar o motivo? Imagina você apertado Do jeito que está aí O irmão na sua frente Com seis asas E você gritando Tira essa asa da minha cara Que eu quero enxergar O pastor Marco Imagina a senhora Casada com esse irmão Aí há tantos anos Beijar uma boca Está difícil Querubim tem quatro rostos São quatro bocas Para beijar Pior não é isso Pergunte o que é pior Você chegar em casa Irmão Depois do trabalho Olhar para a sua esposa Ela com três metros De altura E dizer assim E aí baby Um cara de arcanjo Com espada de fogo Na mão ainda Não tem Lá em cima Não tem nada Que ele queria Para ser parecido conosco Aí Deus olha para a terra E fala Eu quero uma passarela Na terra E passa os animais Muito obrigado senhor Porque não tem nenhum hipopótamo Aqui Imagina você sentado Perto de um irmão Parecendo um porco do espinho Na hora de abraçar Que a gente manda pegar na mão O sangue de Jesus Tem poder Imagina a senhora Sentada perto de uma girafa Ainda bem que na terra Não tinha nada Para Deus fazer os homens Como não tem no céu Nem na terra Deus olha nas águas Deixa eu ver nas águas Se tem Muito obrigado senhor Porque não há entre nós Nenhum peixe espada Imagina se há entre nós Um baiacu Quando fica bravo Ija E só Jesus Pastor Adeus Ainda bem que não tem Entre nós Nenhuma orca Uma baleia assassina Depois que Deus Olhou para o céu Para a terra E para as águas E não viu nada Para ser o modelo Eu imagino Deus Parado Olhando para as águas Porque quem olha para a água Se refresca E entra No estado de transe Tranquilidade As águas Que ele havia mexido Para tirar a terra Param de mexer E água parada Vira Tem gente que sabe A água quando para Vira o que? Não ouvi? Espelho Ele olha para as águas A Bíblia diz que o corpo de Jesus Foi criado na eternidade passada O cordeiro foi morto Antes que o mundo fosse criado Ele viu o corpo E ao ver o corpo Diz Já tem um modelo Para fazer o homem Homem não vai ser chimpanzé Se você é da teoria De Charles Darwin E o seu avô Foi o orangotango É problema seu Eu sou herdeiro de Adão Sou a imagem Semelhança Do Criador Tem a imagem de Deus aqui Por favor Dê mais um grito de glória Mais um grito de glória Eu vou precisar aqui De um Adão Eu não quero Deixar os meus companheiros Com o terno Tudo amarrotado Quem pode me ajudar aqui? Deixa eu ver Vem cá você meu filho Pronto Mas tem que Deixa ele passar rapidinho Senão Eu não saio daqui hoje Isso irmão Vigia Você vai ser o meu Adão Deita aqui nesse chão Se estica Adão E para de rir Adão Junta os braços Pode me chamar de maluco Pode me chamar de romântico Mas eu creio no que eu estou pregando Deus pegou o pó da terra E fez o homem Criou seus pés Suas pernas Seu corpo Colocou Dentro dele Tudo aquilo que nós chamamos De órgãos internos O homem é feito de terra Todos os metais E todos os elementos químicos Da natureza Estão dentro do homem Todos Sem exceção Nenhuma O homem é terra Agora o homem está feito Ele está o que? Façamos o homem Verbo fazer Fazer de uma matéria-prima Que existe terra Agora o que o homem está feito Deus vai criar o homem Verbo criar Verbo bara Verbo bara Criar do invisível O homem que está feito Vai ser criado Deus vai na narina dele A mesma essência dos anjos A bíblia diz que Deus sopra sobre as narinas dele E o coloca de pé O homem está feito Está criado E agora pastor Agora vem a parte mais linda E aqui eu começo a pregar Segura aí Adão Quando Lúcifer caiu Ele caiu por causa Do dom que Deus tinha dado a ele O dom que Deus deu a ele Não foi só o dom da música Ele era um adorador Vereadora Carla Um adorador Era ele que encantava o coração de Deus Ele que deixava Deus de sorriso De orelha a orelha Era ele que deixava Deus Se sentindo importante Quando ele caiu O céu perdeu esse adorador Antes de cair Deus cravou a mão dentro dele Arrancou dele esse poder Por isso ele tombou Todo ser humano que nasce para uma coisa E ele perde a essência daquela coisa para ser Ele perde a vontade de viver Toda pessoa aposentada Parece que antes da hora Ela fica sem ocupação Do que a pouco ela tende a entrar em depressão e a morrer Dois velhinhos ficam juntos Enquanto um está do lado do outro Ele fica vivo Quando um morre Dias depois o outro ir embora A essência para a qual a pessoa vive Quando deixa de existir se perde Ele foi criado para adorar Lúcifer não foi criado para outra coisa Foi criado para adorar Mas Deus arrancou dele o poder da adoração Porque ele te via adorar a Deus E ele recebeu a adoração para si Agora que Deus tirou de Lúcifer Deus vai dar para outro Ele criou Adão Agora ele diz Tudo que era de Lúcifer agora é seu Essa terra era dele Agora é sua Esse reino era dele Agora é seu E o que era dele Eu dou para você também Me adora Me adora Me adora Me adora O que Deus deu para ele E arrancou Distribuiu para os gideões Missionários da última hora E se tem alguém que nasceu Para adorar Tire o pé do chão agora O seu assento por um minutinho só E ouça-me Igreja de Cristo Noiva do Cordeiro Imaculado e santos de Deus Nós não nascemos para outra coisa A não ser adorar o nome dele Adorar a Deus Não é privilégio de quem tem voz linda Como tem a irmã Elaine A sua irmã Suellen Adorar a Deus Não é privilégio de pessoas Que tem uma mente sábia Para compor ir-nos Como o irmão Anderson Não Adorar a Deus É um privilégio de toda criatura Deus é um ser que precisa Tanto ser adorado Que um dia discutindo com Jó Ele disse Jó Quem é que escuta o canto do urubu Quando ele está com fome Porventura não sou eu que escuto o urubu Falar comigo No livro de Joel Você vai ver que até o balido Das vacas e das ovelhas Subiu ao céu Em forma de um clamor De misericórdia Toda vez que sai da sua garganta Um som Se este som for para Deus Ele vai encontrar Deus Onde ele estiver Não, você não entendeu Vou repetir Toda vez que um crente Se predispõe a adorar a Deus Pode estar aqui no congresso Dos gideões agora Como pode estar trancado Dentro de um banheiro Ajoelhado Transformando o vaso sanitário No altar Angustiado Até a sua alma Correndo das pessoas E sendo perseguido Se ele abrir a boca Ali dentro e dizer Tu és Tu és Tu és Deus lá no alto do céu Responderá Eu venho nesta noite Fazer uma reclamação Estamos trocando Nosso barulho Pentecostal Por substitutos Que não chegam A altura Estamos trocando A essência Carismática Dos dons O espírito Como profecias Línguas estranhas Interpretação de línguas Por meia dúzia De palmas batidas E algumas danças Estamos deixando De adorar a Deus Como deveríamos adorar E entramos na igreja Como se estivéssemos Indo a um teatro Andamos com um cardápio Na mão Para saber Quem é que vai pregar E a hora que vai pregar E dependendo do que for Nós entramos dentro da igreja Vivemos um período Tão estranho Na terra Que o crente Põe a pé Na porta da igreja E deixa o carro ligado Dependendo de quem Está lá no público Ele já entra dentro do carro E vai para casa E quando alguém pergunta Por que você foi embora Ele disse Eu não vim aqui Para comer qualquer coisa Como se ele pudesse Ir numa igreja Parecendo um cinema A igreja não é cinema É no cinema Que você escolhe O filme que você quer ver Com direito a pipoca E Guaraná Eu não venho à igreja Para ver o que eu quero Eu venho para recarregar A minha bateria Eu venho para adorar a ele Você não sabe O poder que está Nessa sua garganta Eu vou repetir Você não sabe O poder que está Nesse seu grito de glória Se você entendesse O que acontece Quando um crente grita Você estava virando Camalhota nesse lugar Isso não é mensagem Para crente intelectual Isso é mensagem Para canela de fogo Cadê os crentes Pentecostais Nesse lugar Que entendem O que eu estou falando Pastor Marco Calma aí O equilíbrio Pastor Que equilíbrio Não pastor O que as pessoas lá fora Vão dizer As favas Com as pessoas Que não nos compreendem As favas Com os ímpios Oremos para a sua salvação Mas as favas Com o que eles pensam De nós Não Eu não posso fazer Porque eu trouxe hoje Um doutor aqui Para assistir o culto Passou a ser Eu gritar do jeito Que eu grito Já era Somada a essa sua maquiagem Que a senhora usou 40 minutos na frente do espelho Já que se pintou tanto Usa pelo menos Uma maquiagem Que dure 24 horas Por causa dessas coisas Da nossa roupa Da nossa aparência Os crentes hoje Estão bloqueados Ficam aí se preocupando Com o que vão dizer Com o que vão pensar E esquecemos de dar a Deus O que é de Deus Amigo Eu não sei você Mas eu ainda acredito Que um grito De um crente Muda o rumo Da história Se tem alguém Que concorda comigo Não dá um grito Não Dá um perro De glória a Deus Esse lugar Por que é que você acha Que o diabo te odeia tanto Por que é que você acha Que o diabo não vai com a sua cara O que é que você acha Dos seus levantes Adeildo Eu posso falar Que eu sou a segunda geração Ninguém gritava Igual você Ninguém falava Como você E não fala ainda Porque você é único Satanás te odeia Por isso Posso te dar um conselho Grita Berra Faz o helicóptero Entra no manto Usa óleo Quem te deu Foi Deus Não foi homem Eu estou aqui Para mostrar para você Como exemplo Já passei por tudo E muito mais Permaneci de pé Sabe por que? Coragem 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 Aguenta Quem viver Verá Para ver onde você Vai chegar ainda Deus te trouxe aqui hoje Para você desentulhar Tudo que está tapando A sua fonte Lúcifer Não pode adorar Mas você pode Lúcifer Não pode mais Dar glória a Deus Mas vocês podem Lúcifer Não pode mais Cantar na congregação Mas você pode Você pode Você pode Você pode Você pode Vem 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 Estamos falindo Ouça Estamos falindo Vanderlei Estamos falindo Nossos pregadores Hoje buscam Inspiração Em psicologia Não é errado Se puder estudar Estude muito Nossos pregadores Se inspiram em outros Ouvindo apenas mensagens Para fazer coisas bonitas É importante Falar bonito A igreja é a noiva Precisa ouvir Do bom e do melhor Mas existem coisas eternas Existem coisas que homens Não dão Pastor Niltinho Existem coisas que o campo Onde nós estamos Dentro da teologia Não nos dá Quer ver um problema A maioria dos homens e mulheres Que vão estudar teologia Vão estudar por causa de uma coisa Pergunte o que Por causa de uma chamada Eles vêm a mim pregar Paula De Hildo Todos os pastores estão aqui Pastor Caceliano Pastor Antônio Eles vêm a gente pregar Pastor Mas não Vamos para teologia Porque eles tem teologia Ah se eu pudesse falar Para você E com cuidado Porque quando entramos Dentro da teologia Nos esfriamos E eu faço uma denúncia Aqui nesse altar A denúncia É que a teologia Que nós aprendemos Não é uma teologia Pentecostal Podem tomar assento Senhores Não há uma teologia Pentecostal No Brasil Nossos dois missionários Pastor Cizino Daniel Berg Gunnar Vingri Eram teólogos batistas Receberam batismo Com o Espírito Santo Por revelação Entraram pelo campo De Belém do Pará Fizeram prodígio De maravilhas Quando a igreja Cresceu A Assembleia de Deus Eles se preocuparam Em dar ensinamento E eles agora Vão ensinar a eles O que? Teologia batista Nada contra a teologia batista É interessante Importante Mas uma teologia Não carismática Não crida em dom E tudo que eles ensinavam Sobre dons Era o que eles haviam Experimentado Lá na rua Azusa E esse foi o problema É por isso que nós vamos Em algumas igrejas Todas são Assembleia de Deus Mas chega numa Tem fogo Chega na outra Não tem Chega numa O povo só chora Chega na outra Pode tudo Na outra Não pode nada E eu estou falando Da minha igreja Por que isso? Porque não há Uma teologia concisa E talvez seja Essa hoje A maior brecha Que temos Na história do Brasil Na história do mundo O cristianismo Está tão dividido Por falta De uma teologia coesa Que o mundo Muçulmano Nos afronta A Europa toda Está sendo Islamizada Por que? Porque os muçulmanos Não mudam O que eles eram Há dois Três mil anos atrás São até hoje São radicais Você viu alguém Brincar com eles? Já viu alguém Fazer piadinha Com um muçulmano? Por que não? Porque eles reagem Eles não viraram Nem para a esquerda Nem para a direita Olhe nós Cada um é de um jeito Cada história De um jeito Vamos perdendo a essência Alguém pode dizer Pastor a nuvem Está mudando de rumo Não tem nuvem Mudando de rumo A porcaria nenhuma O que está acontecendo É que nós nos esquecemos Dos nossos primórdios Esquecemos de onde viemos A nossa geração Tem internet A nossa geração É estudada A nossa geração Tem casa E três pratos de comida Para comer durante o dia A nossa geração Tem uma cama Perfumada para dormir A geração passada Não tinha A geração passada Só ia em três lugares Igreja Trabalho E a sua casa Igreja Trabalho E a sua casa Quando iam para a igreja Passavam mais tempo Na igreja Do que em casa Porque ali Aprendiam coisas Sobrenaturais Aprendiam coisas Extraordinárias Que saudade Lá do salãozinho Da rua Onde eu fui criado Ouvindo os meus profetas Os meus presbíteros Ver o velho Ouvir de Ramos Pregar De um metro e oitenta De altura Com a mão Parecendo uma raquete De tênis Não sabia falar Nada Ia falar Vamos ler aqui No livro de Exodo O dia que Deus Me tomou no culto dele Ele falou Hoje Jesus me falou Que vai levantar Alguém aqui E Deus me deu O texto da Bíblia No livro do profeta Albuquerque Não tem Albuquerque? E alguém disse Mão, Vídeo, não tem esse livro Na Bíblia não Ele disse Vai ler a Bíblia, rapaz Tem Albuquerque sim O Albuquerque falou assim Aviva a sua obra No meio dos anos No meio dos anos A notifica Nós não tínhamos Ouro e prata Mas tínhamos O levanta e anda Não tínhamos Instrumentos bonitos Não tinha ninguém Que era poliglota Não tínhamos Carros importados Mas a gente tinha Um coração De um adorador Oh meu Deus E não eram hinos Tão poderosos Como esse de hoje Era o Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vim Era a face adorada Do meu mestre Deus não está falando Conosco de saudosismo Deus está falando Sobre princípios Inegociáveis E você negociou Seus princípios E o Espírito Santo Se afastou de ti Graças a Deus Terminou aquela novela Do Félix Eu recebi ligações Passou dizendo Graças a Deus Acabou Eu falei por quê? Porque agora os crentes Vão vir para o culto de novo Porque os cultos Não atraem mais as pessoas As igrejas Tem que enfeitar Tem que colorir Tem que colocar Jogo de luz Gelo seco Tem que colocar um cardápio Tem que dizer Essa semana vem tal Na outra vem tal Na outra vem tal Os crentes não querem mais Ir para a igreja A televisão é mais atrativa Os crentes não sabem O que vem fazer na igreja Eles não tem noção Do que estão fazendo na igreja Você não veio aqui Ver um artista Você não veio aqui Para ver quem é Que está com a roupa da moda Ao entrar dentro de uma igreja Você vai recarregar As suas baterias Alguns anos atrás Eu estava em Israel E eu fui até o Muro das lamentações Levei comigo um amigo Cid Moreira Alguém lembra do Cid Moreira Aqui da Rede Globo Mister M O Cid é crente Aí nós fomos lá No muro da lamentação Pastor Everaldo Para achar um espaço Naquele muro É um Deus nos acuda É gente do mundo inteiro E eu consegui Pastor Cid Na hora que eu fiquei De frente com o muro Eu me emocionei Levantei a mão Para adorar E já vi um assembleano Orando Um pastor assembleano Orando Parece que ele engoliu Um dicionário Soberano eterno Grandioso Imarquissível Rei dos reis Inerrável Inerrante Pai da eternidade Príncipe da paz Tu és Tu és E ele vai Vai Quando eu estava Atravessando o átrio Eu quebrou o encanto Eu estava com as duas mãos Assim Eu tomei uma pancada Nessa mão Que eu me retraí Na hora E parei de adorar Na hora Eu olhei E falei Que isso Ardeu a minha mão Aqui do lado Tinha um judeu Ortodoxo Aqueles que usam Aquela roupa escura Com o cabelinho Amarrado aqui Ele orava assim E ele deu um murro Na minha mão E a minha mão Enformigou na hora Que isso Cheguei para cá E levantei Comecei a orar de novo Essa mão Tomou outra pancada Nesse eu ia gritar Mas não deu O homem era muito grande Foi a cabeça dele Que bateu na minha mão Porque o daqui E orava assim Eu comecei a olhar Ao meu redor Tinha gente Que orava assim E eu fui achando Aquilo muito estranho Eu chamei o meu intérprete Eu disse O que esse povo está fazendo Ele ficou bravo Ele disse Povo não São meus irmãos E eles estão orando Eu pentecostal Olha a besteira Que eu falei E precisa de tudo isso Depois que eu vi O que eu falei Preciso de tudo isso Ele falou assim Vocês cristãos Acham que sabem orar Ele falou Mas vou ficar quieto Porque você está pagando A minha diária Eu disse Não, não Me conte Pode falar Que se eu tiver errado Eu aprendo Posso mesmo Está entalado aqui Há anos Diga Então tá bom Vocês não sabem orar Eu falei Como não Vocês quando começaram a orar Há dois mil anos atrás Já fazia quatro mil anos Que a gente orava Pegou aí ou não? Quando nós aprendemos a orar Há dois mil anos Quando a igreja nasceu Os judeus já oravam Há quatro mil anos Ao Deus de Israel Aquilo mexeu comigo Contrafato no argumento Eu disse Tá aí E onde é que eu estou orando errado? Ele disse Vocês crentes Vocês oram só com a voz Vocês não leram o profeta Dizendo que Deus não quer Repetição de palavras Eu disse Você tem que orar De que jeito? Eu disse Ora como os meus irmãos E ele apontou Para aquele que estava assim Eu disse O que ele está fazendo? Ele está orando Eu falei Para que ele está fazendo assim? Ele está dando um morro no demônio? Não Ele está orando com a voz Dizendo O meu braço também ora a ti Aquele assim está dizendo Eu oro a ti Mas o meu quadril também ora O meu corpo ora Os meus pés oram Ele disse para mim A oração não é só uma frase de efeito A oração é o contato entre Deus e o homem Cada célula do seu corpo tem que orar Cada célula do seu corpo tem que adorar Cada célula do seu corpo tem que sair da terra e tocar o céu Eu fiquei apavorado com aquilo Marcelo Apavorado Quando eu saí dali Eu olhei para o Cid Moreira A ficha caiu Pastor Cid Eu estava uns 50 metros longe do muro Eu dei um grito Que o Cid quase perdeu o rumo de casa Eu falei Glória a Deus Ele O que é isso pastor? Eu disse Cid Agora eu entendi Ele disse Entendeu o que? Eu entendi Porque quando eu era menino nos congressos O pregador começava a pregar Quando eu vi eu estava com as duas mãos em pé chorando sozinho Aí eu ficava com vergonha e sentava Teve dia que eu olhei e eu comecei a pular Quando eu vi eu estava lá no altar caído E quando eu voltava Voltava morrendo de vergonha Dizendo como é que eu vim parar aqui Naquele dia eu aprendi Que dentro de mim Dentro de você Habita o Espírito Santo Deixa eu te falar dele Pense num ser Todo poderoso Mas extremamente carinhoso E apaixonado Quando você atravessou aquele portão E entrou nesse ginásio Ele estava lá na porta te esperando Com as mãos assim Ansioso Quando você passou Ele disse É hoje Se ela deixar É hoje Se ele deixar E desejar É hoje O Espírito Santo Ele está entre nós É ele que nos ajuda A glorificar É ele que nos ajuda A adorar É ele que está fazendo Seus olhos Marejarem lágrimas É ele que está fazendo As suas pernas tremerem Esse frio na boca do estômago Não tenha medo Não tenha medo Gideonita Não se importe Com quem está A sua esquerda Ou a sua direita Quem fala de você Não paga as suas contas Pastor Renova-te Renova-te Você nasceu Para adorar Segurem Estou terminando Querem tirar Esses gritos de nós Querem acabar Com essa essência Nos acusam De sermos desequilibrados Malucos Nos acusam De sermos despreparados Alguns têm coragem De gravar DVDs Sobre isso Outros iriam até Para programas de TV E falar para nós Cuidado com isso aí Fica pulando muito Para pegar na asa Do anjo Querido Se você não entende O que eu sinto Fica no teu lugar Não toque Nesses pequeninos De Deus Não toque Nesses homens E mulheres Porque é a única Alegria Que eles têm Quando eu entrei Aqui nos Gideões Há 16 anos Atrás Para pregar Eu dei um testemunho Que anos antes Em 1988 Quando eu entrei Aqui nesse congresso Pela primeira vez O púlpita era Do lado de lá E o ginásio Era bem menor Eu não tinha dinheiro Para comprar água A gente vinha Quatro da manhã Para encontrar um lugarzinho Com a cadeirinha De sentarmos aqui Ficarmos até o dia virar A única alegria Que eu tinha Era gritar Era pular Suar Cair pro chão Se arrebatar E voltar Era a única coisa boa Que eu tinha Porque era um momento De extravasão Minha Respeite A minha pessoa Se você é do seu jeito Se você é parado Aí parecendo Uma estátua de museu Eu te respeito Mas me respeite Por ser um pentecostal Me respeite Me respeite Me respeite Eu não grito Porque quero Eu não pulo Porque quero Não é teatro É uma erupção É um vulcão É uma glória É a glória Que vai descendo E subindo Se você deixar Isso acontecer Jesus vai te batizar Com o Espírito Santo Agora Você não tem que voltar Para sua casa Frio, vazio Do jeito que você veio Os demônios Vão te respeitar Depois dessa noite Na sua boca Está o dom Que era de Lúcifer Põe pra fora 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 Olhe pra mim Aprenda isso Isso é científico Todo som Que sai da sua boca Ele busca O alvo Para o qual Ele foi instaurado Eu estou aqui No público E digo Pastor Cizino Ele me olhou na hora Por quê? Porque o que eu falei Foi pra ele Não pra você Existe dois verbos Que conjugamos Parecido Iguais Mas são diferentes Ouvir E escutar Você ouvir É você estar no ambiente Ver aquela barulheira toda Você está ouvindo Mas você não sabe O que estão falando Escutar É quando você para Para prestar atenção Aí você escuta Toda vez que sai algo Da sua boca Ele sai com um propósito Quer seja Cantigas Quer seja Poemas Quer seja Palavra O que sai da sua boca Ele tem um propósito Lembra quando a senhora Ia lá no show Do Zezé de Camargo e Luciano Quando não era crente Eles são desse tamanho Assim Mas quando eles Davam aquele agudo E a senhora gritava Lindo Fofo Ah E jogava um ursinho Eles pequenininhos Daquele jeito Ficavam na ponta do pé E cantavam com mais força Porque aquilo que saiu Da sua boca É um louvor Pra ele O louvor Atingiu o alvo Que era ele Teve gente do seu lado Que ficou irritada Ah pra que gritar desse jeito Não era pra ele Era pro cantor Lembra quando você Ia num campo de bola O artilheiro tá vindo Quando ele chuta a bola Antes da bola atravessar O travessão Ele sabe que vai fazer o gol Ele dá meia volta E procura a torcida dele Por que que ele vai Pra torcida dele Porque ele sabe Que lá ele vai ser Aplaudido e ovacionado Quando a bola bate Na rede O povo grita gol O grito sobe E desce no coração Do artilheiro O artilheiro que fez um gol Ele quer fazer dez Quem entendeu Diga eu entendi Pergunta pro seu irmão Entendeu direito Vamos fazer a prova agora Se todo som Que sai da nossa boca Busca o alvo E quando um crente Diz glória a Deus Aplausos 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 O único Deus Que está na terra É o Espírito Santo E o Espírito Santo Não se incomoda É ele que diz Vai dar glória Pra Deus Quando você diz Glória a Deus O seu grito Sai do ginásio Atravessa o teto Atravessa o espaço Atmosférico Atravessa o espaço Cósmico E entra no céu Onde Deus está Aplausos Aplausos Concluindo Mão direita pro céu Faz um carinho nas costas do seu irmão E diga vai doer só um pouquinho Se quiser se assentar Pode se assentar Aplausos 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 Uma palavra para os adoradores Aquela plataforma Talvez seja a plataforma mais sofrida do Congresso Vocês vêm para ouvir e estão satisfeitos quando entram e encontram um lugar Mas os que vêm para cantar, vêm na expectativa Querem uma chance, nem que seja uma só E quando a chance não vem, eles vão triste para casa, pastor Mas Deus te trouxe nessa noite para conversar com você Não deixe Lúcifer Plantar no seu coração uma mágoa Porque ele morre de inveja de você Não, se você não entendeu, eu vou falar de novo Lúcifer tem inveja de você Quando você pega o seu cdzinho, bota nas caixinhas e vai para qualquer lugar cantar Quando você canta no banheiro, ele já não te suporta Imagine quando ele vê que você entra numa igrejinha para cantar Para cinco, dez ou dez mil E quando você abre a boca e o seu timbre alcança aquela nota alta E se for dos retetés, né, aquele, né, dedé Se for do retetés da tropa de elite, comece a marchar O diabo fica apavorado Nessa minha vida eu já vi diabo amarrar engravatadinho Botar crente rico no banco Já vi o diabo botar gente para ser humilhada Poliglota que falava em cinco idiomas Já vi o diabo botar para correr gente com guarda-costas Mas eu nunca vi o diabo aguentar um canela de fogo Nunca, 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 nunca Cuidem do dom que Deus deu para vocês Se não é aqui, vai ser em outro lugar Cuide Agora ouça-me, Roberto, mude a música Será que só eu percebo Que nos últimos anos Sofremos uma mudança radical nos nossos louvores Eu vim de uma época, pastor Cezino Que a gente vinha aqui anos e anos E eram sempre os mesmos cantores Eles sempre tinham uma música nova para cantar Encantava a gente Tinha gente que tinha coleção Está acontecendo isso com os pregadores também Hoje a pessoa vem, canta uma música e acontece Essa música faz ela subir as alturas Começa a lotar estádios Começa a cobrar cachês altíssimos E de repente a pessoa que todo mundo queria ouvir Do dia para a noite ninguém mais lembra que ela existe Tente lembrar nos últimos cinco anos Aqueles nomes eu não vou citar por ética Porque sou amigo de muitos E às vezes eu não tenho liberdade para falar com eles O que eu estou falando aqui Porque é que acaba tão rápido Eles sofrem com a síndrome de Lúcifer Receberam um dom Esse dom é tão lindo Que eles encantam todo mundo Eu sou pastor de igreja hoje, pastor Cezino Será que só a minha igreja nesse mundo tem problema com músico? Toda a igreja sofre com o fator músico Não, eu não estou machucando você não Me escute, pelo amor de Deus, com a alma É que o dom que você tem é tão lindo e tão grande Que o culto não começa sem a sua guitarrinha O culto não começa sem você ali no som Sem você trabalhando E a cobrança em cima de você é pesada demais E às vezes você não tem estrutura para aguentar Não é a pressão da igreja só que você sofre É a pressão do inferno Pastor, mas eu moro lá na esquina do sovaco sujo O senhor acha que o diabo me conhece? O diabo sabe do que Deus pode fazer na sua vida da noite para o dia Escute, eu às vezes menosprezo pessoas porque sou ser humano Você menospreza as pessoas pela aparência Mas o diabo não Porque ele sabe que uma virgem na cidade de Nazaré Pode dar a luz ao filho de Deus e ele mudar a história do mundo O diabo não perdoa ninguém Bastou cantar no banheiro Bastou derramar uma lágrima no culto Bastou passar mais tempo de joelho no chão Bastou ir mais de um culto no meio de semana Você virou inimigo público número um dele E daí em diante é pancada, aguenta E se ele está te perseguindo Se você está sofrendo igual o sovaco de aleijado Aguenta É porque o que Deus tem na sua vida é grande demais Não vou falar de novo É porque o que Deus tem na sua vida é grande demais É, eu vou falar de novo É porque o que Deus tem na sua vida Ninguém ainda recebeu E o que eu faço, pastor? Muxa a barriga Estufe o peito E dá a volta por cima Não há espaço para covardes Há espaço para fracos Para covardes não há lugar E aprenda comigo Se é que eu posso te ensinar alguma coisa Deus não procura homens que sabem bater Mas Deus ama o homem que aguenta apanhar Não entendeu? Vou falar de novo Eu não sei bater Pastor Abílio Santana Que pregou esses dias lá no ginásio Falou lá esses dias Marco Feliciano e eu somos diferentes Se eu for para Brasília Disse ele Lá vocês vão ver o que é um deputado Ele falou para mim Meu irmão Marco Feliciano é um cordeiro O povo bate no avião e ele fica quieto Se for eu eu arrebento tudo É temperamento Eu aguento apanhar O lombo aqui foi forjado Desde criança na barriga da minha mãe Sobrevivi a aborto Estou vivo hoje Porque eu sou perseverante Não, você não entendeu Deus não te trouxe aqui só para me ver hoje A unção que está sobre a minha vida Vai pecer sobre você Vai pegar sobre você O que Deus me deu Deus vai dar para vocês também Aguentar de cabeça baixa Ir até o chão E daqui a pouco se levantar das cinzas E deixar o inimigo maluco Vou te contar meu segredo Pergunte qual é O meu inimigo me bate tanto Mais tanto, mais tanto Que chega uma hora que ele não aguenta mais bater Ele bate, 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 bate Ele é mais forte do que eu Bate o braço dele e cansa E eu continuo olhando para ele Todo arrebentado Mas estou olhando para ele e dizendo Aqui não Eu sei que o meu Redentor vive E em breve se levantará sobre a terra Onde estão os homens e mulheres Que querem voltar para casa Cheios de vitória